Olá pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Nós vamos falar sobre a tecnologia DNBSEC na evolução do sequenciamento de nova geração nas plataformas MGI. E quem vai falar hoje com a gente é o Fernando Cobar Amaral. Ele possui graduação em farmácia bioquímica pela Unesp e atuou como colaborador de pesquisa no laboratório de endocrinologia do HC da FMUSP Ribeirão Preto. É mestre doutor em clínica médica, opção de investigação biomédica pela FMUSP Ribeirão Preto e atualmente atua como Regional Sales Manager Late in America da MGI, do grupo BGI. E eu vou interromper o meu compartilhamento de tela e o Fernando já pode começar a apresentação dele. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer pelo convite para estar aqui com vocês nesse webinar promovido pela Vistation. Queria agradecer a todos vocês também pelo tempo que vocês vão acompanhar o nosso webinar aqui. Agradeço a Raquel pela introdução, como ela já mencionou. Eu faço parte da MGI Américas. Hoje ocupo a posição de gerente regional de vendas para a América Latina. Eu vou começar a apresentação aqui. Deixa eu só pegar o laser pointer aqui para vocês verem. A apresentação está dividida basicamente em quatro partes. Uma primeira parte de introdução da companhia. eu vou comentar um pouco com vocês sobre os princípios de sequenciamento que nós trabalhamos, a nossa tecnologia de sequenciamento. Na sequência, um pouco sobre as nossas plataformas, sobre os nossos sequenciadores também. E finalizando com as nossas aplicações de sequenciamento de nova geração que englobam, basicamente, o sequenciamento tanto de DNA como de RNA em diversas variantes que nós podemos ter de acordo com aplicações específicas que envolvam ambos os ácidos nucleicos de interesse. A MGI, ela tem uma visão de negócios, obviamente, para capacitar e possibilitar todas as soluções que diz respeito à parte de healthcare. Hoje, nós temos um foco muito importante no sequenciamento de nova geração. O nosso intuito, obviamente, é democratizar a utilização do sequenciamento de nova geração. Então, essa é a nossa missão, desenvolver e promover esses avanços, permitindo que os nossos usuários tenham acesso a essa tecnologia de uma maneira muito democrática. Eu vou começar com vocês, então, um pouco da estrutura da MGI hoje, de onde a MGI surgiu. Então, eu começo um pouco dessa história comentando com vocês sobre o BGI, o Beijing Genome Institute. O BGI, ele começa a sua participação efetiva em projetos de sequenciamento em larga escala no final da década de 90, onde a contribuição do BGI agora aumenta significativamente ao longo dos anos, tanto na parte de desenvolvimento de plataformas, como também na parte de desenvolvimento de aplicações. E, com isso, a gente percebe que desde o final da década de 90 até agora, alguns anos atrás, essa participação vem significativamente crescendo em termos de grandes projetos de sequenciamento. A gente começa no projeto do sequenciamento do genoma humano, a gente passa um pouco pelo happy map, a gente passa por projetos genômicos da Ásia, devido, obviamente, à proximidade e todo o desenvolvimento que o BGI teve dentro da China. E, a partir daí, existe uma expansão da estrutura do BGI globalmente falando agora. Então, o BGI, ele toma uma série de medidas estratégicas que visa expandir o negócio globalmente. Então, a partir dessa decisão de expansão, existe a aquisição da Complete Genomics em 2013. Então, no seu plano de expansão, a Complete Genomics avança nesse sentido como uma empresa desenvolvedora de tecnologia e parceira do BGI para todo o avanço que houve fora da China. E, efetivamente, em 2016, a MGI é estabelecida. Então, a MGI hoje, ela é uma subsidiária do grupo BGI. Como subsidiária, o nosso papel é desenvolver soluções, então, desde a parte de kits reagentes necessários para todo o workflow de NGS, passando por uma solução de automação com máquinas, com os robôs, que podem fazer tanto extração de ácidos nucleicos como preparo de bibliotecas, chegando até os sequenciadores, os equipamentos que vão efetivamente fazer o sequenciamento agora a partir das aplicações diversas. Então, nós temos um histórico que, a partir de 2017, com o desenvolvimento das nossas plataformas, juntamente com o legado que houve do BGI-SEC 500, do BGI-SEC 50, nós começamos a desenvolver as nossas plataformas de sequenciamento também, com o DNB-SEC 4G400, o G50, e também com o desenvolvimento do T7, que é um equipamento ultra-robusto, que está totalmente focado hoje em grandes projetos de genoma. E, a partir de então, a gente consolida o nosso mercado de sequenciamento de nova geração como uma alternativa dentro desse mercado, a partir de todo o legado, a partir de todo o expertise que o BGI desenvolveu ao longo de mais de 20 anos de experiência de sequenciamento de nova geração. E, hoje, como uma subsidiária, nós temos a possibilidade de trazer essa tecnologia agora para a América, como parte desse plano de expansão. E, aqui, particularmente, por Brasil também, disponibilizando aos nossos usuários a mesma tecnologia que nós desenvolvemos em todo o mundo. Recentemente, devido à questão da pandemia, nós desenvolvemos também soluções que eu vou mostrar para vocês no final dessa apresentação, que são soluções voltadas para o diagnóstico, a detecção de coronavírus. Então, vocês veem aqui que a nossa solução de sequenciamento, através do T7, foi uma solução aprovada pelos órgãos reguladores da China para ser uma plataforma recomendada, uma plataforma que nós utilizamos para fazer toda a questão da prevenção e controle dessa pandemia. E, também, desenvolvemos um laboratório que se chama Hu Yan Lab, que está aqui. E esse Hu Yan Lab é uma estrutura completa de um laboratório de detecção, desde o recebimento da amostra até a finalização do relatório do laudo com o resultado, se positivo, se negativo, para a COVID, a parte de sequenciamento, se diferentes cepas foram encontradas. Então, a solução do Hu Yan Lab é uma solução completa que nós desenvolvemos agora neste ano e que ajuda diversos países a ter esse controle e prevenção na pandemia. Um pouco da nossa área de atuação, então, nós atuamos em diversas aplicações, nós temos a capacidade hoje de atuar em diversas frentes, em diversas fontes de amostras, trabalhando em mais de 50 países, com uma geração de dados muito alta, de um output muito alto hoje gerado com as nossas plataformas globalmente, atingindo já mais de 1.400 publicações, com uma base instalada de mais de 3.000 máquinas já operativas e trabalhando com mais de 900 usuários ao redor do globo. Então, são usuários, são aplicações, é uma tecnologia que a gente vem promovendo que acontece formalmente e que, a partir deste ano, nós temos a possibilidade de oferecer essa mesma tecnologia para os nossos usuários aqui no Brasil e também na América Latina. Esse é um pouco da nossa estrutura global, a partir dos nossos centros de distribuição, dos nossos serviços de logística a partir da China, especialmente em Hong Kong, em Taiwan, a gente tem a possibilidade de distribuição desses equipamentos, de todos os reagentes necessários através de uma rede que trabalha tanto na Europa, na Ásia, na Austrália, aqui na América, totalmente interligada com centros logísticos, com centros de treinamento e também com a parte de pesquisa e desenvolvimento que nós mantemos hoje na Califórnia, que é o nosso hub aqui na América. Bom, eu vou falar um pouco também agora para vocês com relação aos princípios de sequenciamento que nós trabalhamos. Basicamente, nós temos um workflow hoje envolvido no preparo de amostras que é muito semelhante entre as diversas tecnologias que nós temos acesso no mercado. Então, basicamente, a gente vai começar a conversar sobre o preparo de uma biblioteca, seja ela uma biblioteca a partir de DNA, seja uma biblioteca a partir de RNA. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma biblioteca de DNA, que nós começamos com uma primeira etapa de preparo de biblioteca, com a fragmentação desse DNA. A fragmentação pode ser tanto mecânica como também enzimática, e a partir daí desencadeia uma série de passos, todos os passos bem comuns em biologia molecular, que vão do reparo das extremidades, uma purificação, a ligação de adaptadores específicos, sequências específicas que depois vão ajudar lá na frente para fazer o sequenciamento. Se necessário, existem kits que não trabalham com a amplificação por PCR dessa biblioteca antes da finalização, mas também existem kits que trabalham com essa amplificação, dependendo do input, da restrição de amostras, da quantidade que se estabelece no início, você precisa ou não realizar alguns ciclos de amplificação durante o preparo dessa biblioteca. Até aqui, a gente está conversando sobre passos comuns, que são agora utilizados em diversas tecnologias, mas nesse momento eu chamo a atenção de vocês para esse passo, a circularização. Então, a partir do momento que eu tenho os fragmentos, a minha biblioteca agora construída, esses fragmentos de interesse que vão ser sequenciados, eu vou adicionar esse passo de circularização no workflow de preparo de bibliotecas da MDI. Essa circularização, ela se faz necessária por conta da nossa tecnologia DNB. Então, o que é a nossa tecnologia? A partir dessa circularização, existe um ponto, um adaptador que nos ajuda através de uma FAI e essa enzima começa a replicar este fragmento circularizado. E a partir do momento que ela replica esse fragmento circularizado, nós criamos esta partícula que nós chamamos de DNA nanobol. Essa DNA nanobol, ela vai ser agora a partícula replicada a partir do fragmento da biblioteca que foi circularizado e essa partícula agora, ela vai ser depositada em uma lâmina de sequenciamento e a partir daí, ela vai ter toda a sequência que vai ter a complementariedade com o primer de sequenciamento e a partir daí, existe a incorporação dos nucleotídeos marcados com fluorescência de acordo com a complementariedade. Esses nucleotídeos têm bloqueadores que permitem uma única incorporação a cada ciclo e com isso, nessas diversas cópias, nessas diversas desses fragmentos replicados aqui a partir de um único fragmento, você consegue aumentar a intensidade de um único ponto de sinal porque você está sequenciando o mesmo fragmento na DNB no mesmo ciclo de sequenciamento. Isso aumenta, obviamente, o sinal fluorescente e o sistema óptico vai detectar agora, a partir dessa incorporação, faz a detecção, a aquisição da imagem e depois a análise desse dado fluorescente. Aqui é um resumo que eu mostro para vocês do que a gente tem hoje dentro da tecnologia DNB-SIC. Então, a partir das bibliotecas, dos fragmentos circularizados, existe essa replicação. Essa replicação é controlada através do tempo e temperatura. Ela pode ser feita sem grandes aparatos, apenas um equipamento que controle, desde um banho-maria até um termobloco, ela pode ser feita. E com isso a gente vai ter 300 a 500 cópias deste mesmo fragmento replicado criando a DNB. E essa DNB vai, então, se ligar a essa superfície que nós chamamos de Pattern Array e essa modificação nessa superfície dessa lâmina permite com que a DNB fique aderida agora a esta lâmina de uma maneira totalmente estabilizada. e com isso a gente faz depois o sequenciamento através da síntese com probes combinatórias, que são os nucleotídeos com os bloqueadores específicos que são incorporados durante os ciclos de sequenciamento dos fluxos de nucleotídeos que então são colocados para dentro da flow cell e, consequentemente, detecção fluorescente. Nós temos hoje dois tipos de sequenciamento, o que nós chamamos de single end, que a partir de um primer de sequenciamento se identifica essa região de interesse, tendo a possibilidade de trabalhar com sequências que nós chamamos de barcodes para permitir a mistura de mais de uma amostra para que, então, durante o sequenciamento estas sequências sejam separadas devidamente porque lá no processo de construção de biblioteca foi-se adicionado os barcodes específicos, um por amostra, e com isso você tem a possibilidade agora de misturar essas diferentes amostras durante o sequenciamento. Além do single end, nós temos a possibilidade de pair end, então, vai ser o sequenciamento em um sentido da fita e depois, no sentido reverso, também, esse sequenciamento sendo realizado. Tudo isso vai ser feito de maneira totalmente automatizada com os reagentes que estão presentes nos cartuchos de sequenciamento dentro da própria flow cell ao longo do período de sequenciamento. Aqui eu trago para vocês uma novidade. Recentemente, neste ano, nós desenvolvemos uma química alternativa de sequenciamento, além dessa que eu estou colocando para vocês, que nós chamamos da nossa química estándar com nucleotídeos fluorescentes. Nós desenvolvemos a Q-MPS, onde os nucleotídeos agora eles são nucleotídeos naturais, inclusive, com os mesmos bloqueadores que são trabalhados com os nucleotídeos fluorescentes. E a partir desses nucleotídeos não marcados, nós trabalhamos com anticorpos fluorescentes. E esses anticorpos, eles vão reconhecer especificamente o nucleotídeo que foi incorporado naquela sequência. E com isso, aumenta significativamente a qualidade do sequenciamento, diminuindo também, de uma maneira muito satisfatória, o ruído de fluorescência que pode ser acumulado ao longo das ligações e também das clivagens de fluoróforo que são necessárias ao longo do sequenciamento. Porque aqui nós não vamos clivar o fluoróforo do nucleotídeo marcado. Nós vamos desligar o anticorpo e lavá-lo. Então, no momento que eu desligo o anticorpo, eu diminuo de uma maneira bem significativa agora o ruído acumulado de fluorescência ao longo dos ciclos. E isso daí permite que eu tenha agora um valor de qualidade. Obviamente, isso reflete na probabilidade de erros de identificação dos nucleotídeos. Então, a gente começa a ter uma porcentagem de nucleotídeos entre Q30 e Q40 muito acima de 90%. Então, é o que mostra esse resultado aqui dos primeiros estudos que foram feitos com essa química da QAMPS num per-end 100. Então, aqui vocês podem observar que aqui tem uma porcentagem de quase 95% de nucleotídeos acima de Q30, alcançando até Q40. Bom, dito isso, nós passamos um pouco sobre a nossa estrutura, a estrutura da MDI globalmente, um pouco do nosso princípio de sequenciamento, como nós trabalhamos com a nossa química de sequenciamento, além, obviamente, de contar com todos os reagentes necessários para o preparo de amostra. Aqui eu vou comentar um pouco com vocês efetivamente sobre as plataformas, sobre os sequenciadores que nós temos hoje disponíveis no mercado, em diferentes faixas de capacidade, diferentes maneiras de se flexibilizar o sequenciamento, tudo isso visando o melhor custo-benefício para o usuário, onde ele pode apenas, trocando o reagente, trocando a flow cell, ele tem acesso, então, ao custo-benefício de acordo com o aumento ou a diminuição da demanda que ele tem, a necessidade de aumentar ou diminuir a cobertura de sequenciamento, sem a necessidade de ter múltiplas plataformas no laboratório. Aqui eu apresento para vocês, em resumo, nesse slide, os nossos três sequenciadores, todos eles trabalhando com a mesma tecnologia de sequenciamento, DNB-SIC, o G50, o G400 e o T7. O G50 é o nosso equipamento de entrada, ele é dedicado a uma demanda de baixa ou de médio throughput, ele é um sequenciador hoje que vai trabalhar numa faixa de aplicação onde pode se sequenciar painéis, gênicos, pequenos genomas, alguns micro-organismos, por exemplo, podemos trabalhar com transcriptomas, já de algumas amostras, e esse equipamento, o G50, ele é capaz de atingir, hoje, a capacidade para sequenciamento de exomas, também. ele trabalha numa faixa de throughput de 10 gigabases até 150 gigabases, com a possibilidade de utilização de duas flow cells diferentes para o sequenciamento, nós temos uma flow cell de baixa capacidade e uma flow cell de alta capacidade, então, com isso, a gente consegue flexibilizar bastante a utilização desse equipamento. Já no G400, ele é um equipamento de médio e alto throughput, onde tudo que o G50 faz, o G400 tranquilamente vai absorver essa demanda, e agora, com o G400, nós já podemos falar em genomas humanos, sendo sequenciados agora nesta plataforma. É uma plataforma que vai trabalhar em torno de aplicações já em média e larga escala, ele tem a capacidade de sequenciar duas flow cells de maneira independente ao mesmo tempo, e isso daí faz com que ele possa gerar até 1.4 terabases de nucleotídeos sequenciados. Então, é um equipamento que vai ter flow cells com lanes independentes, então, você pode flexibilizar ainda mais as aplicações onde as lanes vão poder agora conter diversas aplicações, diversas amostras trabalhando de maneira independente. Já no T7, é um equipamento de ultra high throughput, então, ele pode alcançar até 6 terabases de nucleotídeos sequenciados, então, este equipamento é um equipamento totalmente dedicado a grandes projetos genomas, onde a gente pode ter a possibilidade de sequenciar até 70 genomas humanos em 24 horas. Essa é a capacidade hoje do T7 em sequenciamento de genomas humanos, por exemplo. Além disso, a gente pode trabalhar com a questão de exomas, a gente pode trabalhar também com transcriptomas, obviamente pensando em larga escala. A larga escala também pode ser uma maneira de você flexibilizar também a utilização desse equipamento com diversas amostras sendo colocadas para sequenciar ao mesmo tempo de diversas aplicações. Isso somente tem que ser levado em consideração agora qual é a cobertura que você precisa para cada amostra que você sequencia, mas só direcionando o equipamento de ultra high throughput, então, com o foco muito voltado para a parte de genomas populacionais. um pouco mais em detalhes aqui do G50, então, ele é um equipamento muito flexível que trabalha com duas flow cells, uma de 100 milhões de leituras, outra de 500 milhões de leituras, com sequenciamentos rápidos, então, aqui um exemplo, um single end 100 em 10 horas de sequenciamento já vai estar pronto, então, isso é uma grande vantagem, e ele também trabalha com reads longos, então, aqui a gente pode trabalhar com um pair end de 150, então, ele vai trabalhar com 300 ciclos de sequenciamento, então, eu tenho um read forward e um read reverse de 150 pares de base cada, então, mesmo sendo equipamento de pequeno e médio throughput, eu consigo, dentro das duas flow cells, hoje, trabalhar com fragmentos mais longos a serem sequenciados. essa tabela, ela mostra um pouco das aplicações, um pouco da capacidade que pode ser colocada, isso aqui eu vou deixar para vocês depois consultarem com mais detalhes e com mais calma, mas só para vocês verem a questão da flexibilidade, desde pequenos genomas, de genomas de micro-organismos, chegando até a questão de sequenciamentos de exomas humanos, então, dependendo da cobertura, dependendo do número de amostras, é uma questão que você pode trabalhar até 10 exomas humanos sendo sequenciados ao mesmo tempo no G50. Passando do G50 agora para o G400, então, ele já é um equipamento de maior capacidade, de maior throughput, ele vai trabalhar com duas flow cells que podem ser sequenciados ao mesmo tempo, o G50 ele tem duas flow cells diferentes, mas ele sequencia uma flow cell apenas por vez. Aqui o G400, ele tem também uma flow cell de low e uma flow cell de high throughput, mas ele tem dois espaços para sequenciamento de duas flow cells ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui mostrando na tela dele. Enquanto uma flow cell está no momento de scanner, a outra flow cell está no momento de fluidos, então o equipamento ele alterna entre leitura e parte fluídica para fazer o sequenciamento de ambas flow cells ao mesmo tempo. Como eu comentei com vocês, ele é um equipamento também muito flexível, ele vai ter um número de leituras agora por flow cell muito alto, 1.6 até 1.8 bilhões de reads por flow cell. Isso daqui daria em torno por lane. Então, a gente utilizar essa flow cell de quatro lanes, cada lane gera aproximadamente 400 até 450 milhões de leituras. E dependendo do sequenciamento, se single end ou per end, se 50 até single end 400, a gente vai ter a possibilidade de trabalhar com uma grande quantidade de dados chegando em centenas de gigas de nucleotídeos sequenciados, sempre com uma boa qualidade de Q30. E aqui um pouco das aplicações. Então, a gente pode fazer basicamente tudo que o G50 faz, mas também a gente já alcança o sequenciamento de genomas completos. finalizando essa parte do nosso portfólio de equipamentos, nós temos o T7, como eu comentei com vocês em alguns slides anteriores, o T7 é o equipamento mais poderoso que existe hoje no planeta, em capacidade de sequenciamento e expansão, então ele gera até 6 teras por corrida, podendo sequenciar até 70 genomas humanos em 24 horas. Ele tem toda uma estrutura que nós, devido ao ultra high throughput dele, necessita, então desde preparadores automáticos, de biblioteca, carregadores, então isso aqui é o loader da Flowcell, para que as Flowcells sejam carregadas adequadamente, no break, servidores e também uma solução de análise, que nós chamamos de megabolt. tudo isso está dentro do LIMS, de monitoramento, que é uma opção fornecida a esses usuários para terem maior controle, devido a alta demanda, alta capacidade de sequenciamento, então esse monitoramento é muito recomendado para esses usuários terem na estrutura laboratorial que vai, então, rodar com o T7. Uma variável do T7 é o T10, que nós chamamos de T10, é o aumento da capacidade do T7 em 10 vezes, então, essa estrutura aqui, exemplificada com esses módulos de sequenciamento, com servidores independentes, então, esse modelo do T10 é o modelo que aumenta a capacidade do T7 em 10 vezes, então, é você pensar que o sequenciamento agora pode alcançar até 700 genomas humanos a serem sequenciados, então, é uma questão de throughput, é uma questão de diminuição do custo de sequenciamento, mas é uma solução totalmente customizável, onde esses módulos podem ser agora customizados e aumentando ou diminuindo, inclusive, a capacidade de sequenciamento para esses grandes projetos de sequenciamento de genomas de populações. O Megabolt é uma ferramenta que nós temos de análise, onde a partir do FASTA-Q passa uma série de eventos de análise de dados, terminando até no relatório de análise com toda a chamada de variantes e com isso, a partir desses genomas ou até mesmo de exomas sequenciados, você pode ter esse relatório e você pode ter uma solução completa agora, desde o preparo da amostra até a análise dos resultados, dependendo da necessidade, dependendo da demanda de cada usuário. Eu vou aqui começar com vocês agora um novo ponto, até agora nós conversamos sobre a estrutura da MDI, falamos um pouco sobre os princípios de sequenciamento, passamos pelas plataformas para vocês conhecerem um pouco mais da estrutura da MDI como um todo e eu vou comentar aqui um pouco agora sobre as aplicações e as soluções que nós temos nesses 10, 15 minutos ainda que eu tenho aqui para conversar um pouco com vocês. Nós temos obviamente uma gama de kits próprios da MDI que podem ser disponibilizados para sequenciamento de genomas, seja whole genome sequence, single pass, metagenoma, a parte de exoma, single cell com algumas aplicações de saúde reprodutiva, a parte de sequenciamento de RNA, seja com transcriptoma total, seja metatranscriptoma, expressão gênica, então todos esses kits já estão, já fazem parte do portfólio de oferecimento de kits da MDI, mas também nós temos módulos de conversão de bibliotecas, então nós trabalhamos com a conversão de algumas bibliotecas, seja a Trussic ou a Nextera e também algumas bibliotecas de single cell da Tenex. Além disso, nós temos também parceiros que trabalham muito em paralelo com a MDI, um deles é a Paragon Genomics e também com a Twist Bioscience. Basicamente, com a Paragon e com a Twist, nós temos algumas soluções de painéis gênicos em diversas áreas, tanto da parte oncológica, da parte hematológica, da parte também de painéis customizados, então tanto a Paragon como a Twist são parceiros da MDI no oferecimento de soluções completas, também fornecendo algumas opções de análise, inclusive, desses painéis que podem ser adquiridos de maneira que eles estejam em prateleiras, já prontos para uso ou também através da customização de alguns genes, alvos, de alguns alvos específicos que podem ser, então customizados com esses painéis. Através dessa customização de todas essas aplicações que nós temos, nós temos uma solução completa também no preparo de amostras, então nós temos preparadores de bibliotecas, aqui eu trago o exemplo do SP100 e do SP960 com uma diferença entre a questão do número de amostras que a gente pode disponibilizar para o usuário para preparar. Então, para pequeno e médio throughput, até 32 amostras preparadas, o SP100 é o equipamento recomendado e até 96 amostras preparadas, então o SP960 se torna uma solução viável. Para o carregamento das flow cells, especificamente para o G400, onde o usuário gostaria de ter aplicações amostras e amostras diferentes a cada lane da flow cell, existe um loader que faz esse trabalho de maneira automatizada que pode ser adquirido e então incorporado dentro da solução completa da MDI. Falando em solução completa, a plataforma SL200, modular, é uma plataforma onde nós temos já totalmente padronizada a parte de extração de ácidos nucleicos, a parte de construção de biblioteca e geração das DLBs consequentemente sendo sequenciadas. Isso é uma estação de trabalho onde a amostra vai entrar, dependendo da fonte ela vai entrar aqui ou aqui, as bibliotecas vão ser construídas aqui e as DLBs vão ser geradas aqui também e existe aqui uma esteira que o tubinho, o tubo onde vai ser gerada as DLBs ele vai sair de maneira automatizada percorrer essa esteira e vai então ser colocado aqui para o sequenciador fazer o carregamento das DLBs na Flowcell e o sequenciamento começar. Então essa solução, essa workstation ela é uma workstation totalmente automatizada onde a amostra entra e o sequenciamento é realizado então de maneira completa. Aqui ressaltando um pouco dos nossos parceiros a Paragon então a Paragon ela oferece uma linha completa de painéis tanto painéis prontos a gente ressalta alguns já que estão muito consolidados dentro do portfólio da MDI para a K1 e 2 o OncoZoom que é um painel muito utilizado para screening tanto de mutações germinativas como somáticas em alguns oncogênios ou genes supressores tumorais toda a parte de customização através da ferramenta online que se pode ter também para painéis customizados ou até mesmo alguns painéis que são chamados pre-design são aqueles painéis que a gente pode classificá-los como made to order eles são feitos a partir do momento que o cliente elege qual seria o painel dentro daquele catálogo que já está pré-desenvolvido então a Paragon ela é um grande parceiro da MDI que trabalha com essa parte dos painéis bem como a Twist a Twist a gente tem uma parceria muito forte também com a parte de maximizar toda a questão de captura otimização de painéis e também uma grande flexibilidade de aplicações que podem ser feitas a partir das soluções da Twist trabalhando também com alguns painéis trabalhando também com exomas trabalhando em diversas frentes relacionadas com o portfólio que a Twist pode oferecer e sequenciá-los então com a tecnologia da MDI nos nossos equipamentos aqui para encerrar eu vou comentar um pouco das nossas soluções desenvolvidas a partir de toda a pandemia que houve que ainda vivemos infelizmente do novo coronavírus e essa pandemia ela nos permitiu desenvolver a partir do nosso portfólio algumas soluções para auxílio obviamente no combate e na identificação agora do novo coronavírus nós temos um equipamento que é um equipamento totalmente automatizado de transferência de amostras então a partir do momento que se faz uma coleta de amostra através de um swab nasofaringeo e esse swab é transportado no meio específico de transporte existe a necessidade desse conteúdo desse material dessa amostra ser por exemplo transferido para uma placa que vai entrar num equipamento de extração então esse equipamento aqui o STP7000 ele é um equipamento que faz essa transferência daquele tubo de coleta e já monta toda a placa para essa placa agora com as amostras ser colocada dentro de um extrator de um robô de extração para que tenha a possibilidade de extrair o material genético do vírus para seguir com a detecção então o STP7000 ele é um sample transfer que vários laboratórios hoje já estão utilizando inclusive aqui na América Latina nós já temos vários equipamentos rodando para justamente otimizar essas grandes rotinas de processamento de amostras a partir do SWAB nasofaríngio confeccionando a placa que vai então para os equipamentos de extração uma vez que essa placa chega no equipamento de extração por exemplo no SP960 nós temos a possibilidade de trabalhar com kits específicos para extração do ácido nucleico do novo coronavírus e com isso a gente pode trabalhar até com duas placas de 96 amostras então são 192 amostras que podem ser sequenciadas que podem ser extraídas em até 80 minutos então uma rotina de 192 amostras de extração de 192 amostras em até 80 minutos a partir do momento que você recebe a placa pronta para iniciar a extração de ácido nucleico para laboratórios que tem uma demanda um pouco menor de extração existe o NE32 é um equipamento é um lançamento que nós temos e esse equipamento ele trabalha com até 32 amostras extraídas em até 9 minutos então ele é uma solução para laboratórios de pequena e média escala mas com uma agilidade e uma flexibilidade muito grande de extração agora para ajudar na rotina do laboratório a ter rapidez para obviamente ter esse material genético o mais rápido possível para já entrar numa rotina de detecção seja uma detecção por PCR em tempo real seja uma detecção por sequenciamento ou seja propriamente um estudo populacional de diferentes cepas e com isso a gente pode ter o downstream do workflow direcionado para ambas tecnologias ou o PCR em tempo real ou sequenciamento por exemplo nós temos também alguns bundles algumas soluções que podem ser combinadas dependendo da demanda com o SP100 e o G50 para fazer a extração e o sequenciamento ou o SP960 para extração e o G400 para sequenciamento e isso daqui é totalmente customizável pelo cliente de acordo com a demanda que esse cliente vai ter de mais ou menos amostras numa rotina diária no laboratório seja apenas para uma simples detecção que não necessita uma cobertura muito alta para ter presença ou ausência ou até mesmo estudos populacionais diferentes cepas de vírus que aí sim nós precisamos ter um pouco mais de cobertura de sequenciamento por isso que nós então saímos de uma plataforma de pequeno e médio throughput do G50 para uma plataforma de médio e alto throughput no G400 nós temos um painel já desenvolvido para sequenciamento do genoma do novo coronavírus é uma tecnologia atoplex onde os amplicons vão ser gerados a partir dos alvos de primers que amplificam alvos específicos e com isso nós conseguimos cobrir todo o genoma do novo coronavírus além disso nós temos dentro desse kit dois controles um DNA artificial que é um controle externo e também um controle endógeno o gene GAPDH e com esse sequenciamento tanto do controle externo como do controle interno a gente garante de uma maneira muito satisfatória a qualidade do sequenciamento a especificidade na identificação e na detecção do novo coronavírus e também a possibilidade de fazer uma quantificação relativa uma vez que você tem um controle endógeno sendo sequenciado ao mesmo tempo durante o processo de sequenciamento é uma biblioteca que é feita em two steps então são duas PCRs uma PCR para então a amplificação específica dos alvos e uma segunda PCR para inserção dos adaptadores específicos e essa biblioteca já está pronta para seguir o processo de circularização e sequenciamento consequentemente aqui eu deixo um pouco das nossas publicações como eu comentei com vocês em slides iniciais nós temos a satisfação de contribuir com uma grande parcela já de publicações referentes e com obviamente grande impacto na literatura com a nossa tecnologia isso mostra o avanço da MDI globalmente após todo o projeto de expansão que houve a gente fica muito feliz inclusive de trazer essa expansão aqui para a América Latina aqui para o Brasil inclusive onde nossos usuários podem ter acesso a essa tecnologia e em primeira mão para vocês eu gostaria de compartilhar aqui que nós temos o prazer de ter a Pensabil como o nosso distribuidor aqui para o Brasil dos nossos produtos dos nossos serviços então a Pensabil ela é hoje o nosso distribuidor oficial para o Brasil então toda a parte comercial a parte de suporte técnico a parte de serviços de instalação manutenção a equipe da MDI Américas vai trabalhar em conjunto com a equipe da Pensabil para promover todos esses serviços e dar todo o suporte que os nossos usuários aqui no Brasil necessitarem através dessa parceria de distribuição agora da linha de produtos da MDI eu finalizo aqui a minha apresentação eu deixo aqui os e-mails de contato tanto o meu e-mail de contato como também os e-mails de contato comercial e de suporte da Pensabil já deixo aqui os meus agradecimentos a toda a equipe da Vistation a Raquel ao Murilo agradeço pelo convite pela oportunidade de estarmos juntos aqui e fico totalmente disponível para as questões que eu acredito que já estejam aqui no chat a Raquel está coordenando isso daí obrigado gente muito obrigada Fernando excelente apresentação creio que as pessoas que estão aqui que não tinham conhecimento que não entendiam muito bem sobre como funcionava a MDI com certeza saíram daqui com as dúvidas muito bem esclarecidas e bom vou lendo aqui as perguntas que forem chegando ao chat se você tem perguntas pode ir mandando também a primeira pergunta que chegou foi do Osiel Gonçalves Boa tarde Fernando obrigada pelos esclarecimentos o que faz a tecnologia de NBSEC ser uma tecnologia mais barata e com relação a análise de dados pós-sequenciamento essas são ou podem ser tratados qualidade montagem iguais as tecnologias já disponíveis no mercado com relação a tecnologia de NBSEC ela é uma tecnologia totalmente desenvolvida a partir do nosso expertise dentro da BDI o aspecto comercial no caso de trazer uma alternativa e ser mais barato ela passa obviamente por uma série de negociações e estratégia que é feita dentro de uma negociação comercial com os países como a MDI ela tem o intuito de democratização do sequenciamento obviamente que nós tratamos e nós lidamos com essa questão comercial de uma maneira muito sensível e como o nosso objetivo nesse momento é uma consolidação é o estabelecimento de uma tecnologia nova obviamente que a gente quer disponibilizar para os nossos usuários uma melhor condição seja ela uma melhor condição comercial seja ela uma melhor condição tecnológica seja ela uma melhor condição que vai permitir uma rápida análise daqueles dados sobre a questão da análise obviamente que os arquivos que saem dos sequenciadores são arquivos fastaq de interpretação universal e que eles podem ser tratados agora analisados em todo um pipeline downstream de uma maneira muito flexível seja por soluções desenvolvidas pela MDI através do Megabolt por exemplo ou soluções que estão disponíveis de forma gratuita ou até mesmo desenvolvidas por grupos de bioinformática que tratam e otimizam esses dados de uma maneira muito racional então esses dados são universais que podem ser tratados agora tranquilamente com diversas soluções de bioinformática tanto para que você tenha uma interpretação dos dados uma chamada de variantes montagens de genomas seja ressequenciamento seja genoma de novo expressão gênica interpretação de variantes de significado clínico ou não então tudo isso é muito flexível e possível de ser feito através do output do fastaq que sai dos equipamentos Obrigada pela resposta Fernando Oziel se você gostaria de fazer mais algum comentário pode deixar aqui no chat quanto isso vou lendo a segunda pergunta que é do Gleison ele falou boa tarde Fernando ótima apresentação em relação a interação com bibliotecas obtidas com químicas de outras marcas há alguma limitação? utilizamos com frequência os painéis da Agilent já há algo padronizado para isso? nós temos a possibilidade obrigado Gleison pela pergunta e também obrigado Oziel também pela pergunta nós temos a possibilidade hoje de trabalhar como eu comentei com vocês de bibliotecas TruSIC e Nexterra da Illumina é um kit de conversão onde basicamente vai existir uma fosforilação e troca do adaptador por poucos ciclos de PCR e se converte então esse fragmento aos nossos adaptadores a mesma coisa acontecendo com a Tenex e com relação a por exemplo Agilent nós temos alguns estudos que foram feitos pelo nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento inclusive alguns usuários que já utilizam esse tipo de bibliotecas basicamente por exemplo Agilent IDT NimbleGin então um exemplo que eu dou aqui é o exemplo do Exoma que alguns clientes optam por fazer uma primeira prova de conceito ou trabalhar de uma maneira que já esteja padronizada no laboratório então toda a captura por exemplo é feita com as sondas etc da Agilent via o ShareSelect por exemplo IDT e depois a gente tem o kit de ligação de adaptadores e esse sequenciamento segue para totalmente direcionado com os nossos adaptadores para os nossos equipamentos mas a gente conversa muito bem com a Agilent com a IDT com a NimbleGin nesse aspecto de algumas aplicações de captura ou de amplificação onde os alvos são previamente capturados ou amplificados e nós seguimos com o workflow de ligação de adaptadores e sequenciamento ok muito obrigada mais uma vez pela resposta o Gustavo de Oliveira ele perguntou a estrutura molecular das DNBs interfere de alguma forma na eficiência dos anelamentos dos iniciadores Gustavo obrigado pela pergunta não 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 interfere a configuração da DNB e toda a padronização que foi feita de maneira estrutural dessa partícula ela foi exaustivamente testada para que os iniciadores eles tenham total capacidade em todo impedimento que possa existir da estrutura mas que eles sejam totalmente agora ligados e isso não prejudique de nenhuma maneira que existam sequências que não sejam contempladas por conta de qualquer impedimento espacial que exista dessa partícula ela é uma partícula 3D totalmente estabilizada só que não existe nenhum estudo nós não temos nenhuma evidência de prejuízo para esse anelamento dos iniciadores durante o sequenciamento isso daí é totalmente evitado e totalmente padronizado para que isso não ocorra Obrigada mais uma vez Fernando pela resposta tivemos mais uma dúvida da Tatiana Silva muito obrigada pela apresentação fiquei com dúvida em relação a duplicação do material do DNA qual a taxa de erro de incorporação? Com relação a taxas de erro de incorporação tem diferentes taxas para diferentes tipos de amostra eu não sei se você está se referindo altamente à questão do sequenciamento nós temos uma taxa de duplicação de sequenciamento muito baixa porque nós não trabalhamos com PCR para fazer qualquer amplificação pós biblioteca então a gente faz a replicação e isso tem uma diminuição significativa nesses erros de duplicação então a gente tem dados muito relevantes com relação à replicação que é feita para a criação das DNBs e isso daí ele reduz significativamente os duplicados essa duplicação que possa existir devido ao PCR Obrigada Fernando espero que tenha respondido a sua dúvida Tatiana a Marina Souza ela falou assim boa tarde ótima apresentação gostaria de saber quais centros aqui no Brasil já utilizam as plataformas da MDI para sequenciamento nós temos aqui no Brasil um pioneirismo feito na Fiocruz no Rio de Janeiro onde eles fazem o sequenciamento de metatranscriptoma viral inclusive também todo o monitoramento e estudos relacionados ao novo coronavírus também de sequenciamento de novo coronavírus nós temos dois outros laboratórios que utilizam a nossa tecnologia no Lactade em Campinas dentro da Unicamp e também o laboratório da Firjan da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro esses são os laboratórios que nós temos hoje a nossa tecnologia já implementada e também várias outras oportunidades que estão agora sendo trabalhadas junto com a Pensabil para a expansão desse mercado de sequenciamento aqui no Brasil com novos clientes que estão nos procurando para começarem a utilização da nossa tecnologia Excelente muito obrigada mais uma vez temos mais duas perguntas que chegaram aqui no chat a primeira é a do Luciano Kisch boa tarde sobre a qualidade do sequenciamento qual a taxa de erro e de homopolímeros com relação a taxa de erros eu especificamente não tenho uma taxa aqui para compartilhar nós temos um sequenciamento que comprovadamente ele fica com uma grande porcentagem de valores de Q30 acima de 85 90% recentemente com a química com o MPS esse Q30 essa porcentagem já aumenta significativamente então estudos que a gente vê em alguns clientes hoje já rodando aqui na América Latina a gente conseguiu alcançar um valor de qualidade de Q36 então isso é uma probabilidade de erro muito pequena que a gente demonstra nos sequenciadores e isso nos dá muita confiança para trabalhar com relação homopolímeros eu não tenho dados que remetem a esses valores de dificuldade de sequenciamento de homopolímeros assim como a gente tem algumas outras tecnologias que tem uma certa dificuldade por conta da detecção e por conta da análise eu não teria esse dado não tenho conhecimento desses problemas de homopolímeros com o DNBSIC Ok obrigada pela resposta Fernando Tivemos mais uma dúvida do Gleison ele agradeceu a resposta da primeira pergunta e ele disse que ele viu que o T7 tem capacidade para sequenciar role bisulfide sequencing o G400 tem essa possibilidade também? A parte de conversão de bisulfito trabalhar com a parte de metilação por exemplo acredito que ele direcione a pergunta para isso sim existe a capacidade de sequenciamento nas três plataformas depende do número de amostras da cobertura que você necessita fazer a partir do momento que a gente tem essas amostras convertidas para um workflow separado elas podem ser tranquilamente agora colocadas dentro do workflow de preparo de bibliotecas da MDI e sequenciamento Obrigado Gleison também Obrigado Luciano também desculpa não ter agradecido essa pergunta também Bom creio que as perguntas aqui pelo chat já se encerraram pessoal se vocês tiverem mais alguma dúvida podem ir mandando também nós já chegamos ao final dessa apresentação tivemos aqui esse tempo de uma hora onde fomos bem apresentados a MDI tiramos algumas dúvidas e eu gostaria mais uma vez de agradecer você Fernando por ter topado o convite de estar aqui com a gente no nosso webinar e agradecer também a cada um que ficou aqui até o final que interagiu com a gente obrigada pela presença de vocês e mais uma vez obrigada Fernando pela excelente apresentação Eu que agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade pela abertura obrigado a todos que ficaram até agora obrigado pelas perguntas e deixo aqui aberto todo o canal de comunicação tanto comigo como para Pensa Bill e seguimos juntos nessa parceria de desenvolvimento de mercado e também na evolução dos nossos clientes para a utilização da tecnologia muito obrigado com certeza até mais pessoal tchau tchau